Olá queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro lições bíblicas. Hoje nós vamos falar da lição de número 11, cultivando a convicção cristã. O textual está na primeira carta de Paulo aos textos alunicenses, capítulo 2 e o versículo 3. Está escrito assim, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Verdade prática, o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e defesa da fé em tempo de adversidades. A leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos textos alunicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 12. A nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, estimular a convicção espiritual nos cristãos a partir da confiança em Deus. Segundo, compreender a necessidade de uma vida irrepreensível de modo que glorifique a Deus. E terceiro, reconhecer que o amor sacrificial e o abnegado trabalho são essenciais para o crescimento do reino. Professor Joás, nós estamos na 11ª lição, cultivando a convicção cristã. Agora nós já vamos tratar de um tema mais voltado à apologética. Vamos falar assim, as próximas três lições, essa lição agora, a lição 11, 12 e 13, nós vamos tratar de uma apologética, ou seja, a defesa da nossa fé. Cultivando a convicção, a lição da próxima semana sendo a igreja de Deus vivo e depois o mundo de Deus e o mundo dos homens. Vamos falar exatamente daquilo que nós cremos. E nada melhor que nós relembrarmos as nossas doutrinas, a doutrina bíblica que recebemos e ensinamos e aquilo que nós cremos. Essa lição vai falar exatamente disso. A nossa fé, a fé cristã, ela implica em atitudes da nossa parte, que acabam servindo como uma embaixada de Cristo. Então a fé cristã, ela tem esses aspectos aí, espiritual, moral e social. E a gente precisa ter essa convicção cristã e ela precisa, essa convicção precisa ser vista em todos esses aspectos. E a gente precisa estar ciente desses aspectos também. Uma vez que eu digo que tenho fé, essa minha fé deve se refletir na minha vida espiritual, essa minha fé deve refletir na minha vida social e no âmbito moral também. Então a fé cristã não é algo só que você diz que tem e é só isso. Ela se demonstra nesses outros aspectos aí, em todos esses âmbitos. E essa lição é sobre isso, essa convicção espiritual, essa convicção moral e essa convicção social. Não basta dizer que tem fé, essa fé precisa extrapolar esses campos todos, para que o mundo saiba que a gente é cristão. Somos embaixadores de Cristo, então os outros precisam saber que nós somos de Cristo. E isso é tão bom, professor. Eu vou ler a introdução, que quem está nos ouvindo vai ter uma ideia do que nós estamos falando sobre a questão da apologética, a questão daquilo que nós cremos, daquilo que nós defendemos. Diante das incertezas atuais e dos ataques às doutrinas bíblicas, é indispensável ao crente cultivar uma profunda convicção cristã. Não cabe ao salvo esmorecer em meio às tribulações, mas prosseguir confiante pelo prêmio da soberana vocação. Nessa lição, estudaremos os aspectos espiritual, moral e social que formam a convicção de nossa fé cristã. O objetivo é despertar em cada cristão o desejo de ser autêntico embaixador de Cristo em um mundo de trevas. Professor, nós vamos destacar aqui alguns aspectos que nós vamos tratar nessa lição. Aspectos espiritual, moral e social. Esses aspectos formam a nossa convicção da nossa fé cristã. Todo cristão deve pensar nisso aqui, professor. E deve trabalhar para essa formação de caráter e essa convicção cristã. Nós precisamos ter uma definição clara do que nós cremos e não esmorecer na defesa dessa fé. É exatamente isso que Paulo fala aos Tessalões de Ciência e fala também ao jovem pastor Timóteo. Isso. Essa convicção é muito clara na vida de Paulo. Você vê no texto que nós vamos ler durante a lição sobre a segunda viagem missionária de Paulo, você vê que a convicção é tão forte que ele, quando é impedido de evangelizar, o texto diz que eles são impedidos pelo Espírito de Deus. Mas espera aí, Deus está impedindo um cristão de evangelizar? É, porque Deus tem um projeto, Deus tem um plano. E assim, a gente precisa se adequar ao projeto, se adequar ao plano. Então, nós não somos embaixadores, representantes de nossas ideias, de nossos ideais. Não, nós somos representantes dos ideais de Deus, da missão de Deus, da fé de Deus. A nossa fé em Deus é vivenciada nesses níveis aí. Então, Paulo tem essa convicção espiritual. Nós não fomos porque Deus não quer que nós vamos. Deus tem um outro projeto. Vamos entender qual é esse projeto. E Deus dá uma visão. E aí, depois dessa visão, com essa convicção espiritual, que vai movê-los nesses outros âmbitos de convicção moral e social, nós vemos isso tudo aí, nessa narrativa da viagem missionária, a segunda viagem missionária de Paulo. E a nossa convicção, ela deve ser assim também. A nossa fé deve se expressar desses modos também, espiritual, moral e social. Outra coisa, professor, que a gente precisa... O primeiro ponto que nós vamos tratar aqui é essa convicção espiritual. E está escrito na Palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela Palavra de Deus. Então, a Bíblia é a nossa regra de fé e conduta. Ponto. É o nosso manual, é a nossa bússola. E um cristão que fala que defende a fé, mas que não conhece a Bíblia, vai ser uma defesa muito fraca. É um cristão com a convicção muito rasa, muito superficial. Precisa aprofundar mais e a profundidade está no texto sagrado. Principalmente, professor, se tratando dessas incertezas que nós estamos vivendo nos dias atuais e desse bombardeio à fé cristã, a tantos outros princípios aí que nós bem sabemos, nada mais urgente do que voltarmos à Palavra de Deus. Precisamos com urgência. Bom, vamos lá no capítulo primeiro, a convicção espiritual. O primeiro ponto que nós vamos tratar. E nós vamos tratar essa lição em três capítulos. A convicção espiritual, depois a convicção moral e, por fim, a convicção social. Se tratando da convicção espiritual, pelo poder do Espírito, é o ponto um. Por orientação divina, o Evangelho foi proclamado na Europa. Paulo teve uma visão em que um homem lhe dizia, Passa a Macedônia e ajuda-nos. A partir dessa revelação, a mensagem da cruz foi anunciada em Filipos e depois em Tessalônica. O apóstolo deixa claro que o Evangelho não foi pregado com mero discurso racional, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Professor, isso é muito claro quando o apóstolo Paulo fala desse trabalho missionário. O apóstolo Paulo, a gente bem sabe que ele, Silas, outrora Paulo e Barnabé, eles, João Marcos também contribuiu muito na pregação do Evangelho. Mas, a gente vê as viagens de Paulo, a convicção que esse homem tinha do seu chamado. E a convicção e a responsabilidade da verdade bíblica que ele recebeu do próprio Cristo. Ele tinha uma proposta de pregar onde ninguém ainda tinha ouvido falar de Cristo. Ele tinha essa proposta com ele mesmo. E a gente vê isso no desenrolar desses capítulos de Atos, que fala das suas viagens missionárias. Mas, em Atos 16, aparece essa passagem muito interessante. Eles estão pregando pela Europa fora. E, quando tenta pregar na Ásia e na Bitínia, nessas duas regiões, eles são impedidos, barrados mesmo. E percebem que são impedidos pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Então, Deus tem um outro plano diferente do deles. Mas, como assim, isso aqui é algo que é palavra de Deus. Nós somos chamados a evangelizar. Como que Deus pode nos impedir de fazer isso? É porque Deus tem um projeto específico nesse momento, nesse desenrolar da história da Igreja. E eles, percebendo essa ação de Deus, eles buscam a revelação de Deus. E Paulo tem um sonho. Quando Paulo conta o sonho, os seus companheiros percebem que isso aí é um direcionamento de Deus. A expressão ali é juntando isso tudo, somando essas parcelas, somando essas histórias. O fato de não poder pregar na Ásia e na Bitínia. O sonho de alguém clamando para eles passarem a Macedônia e ajudarem. Eles somaram essas coisas todas e entenderam. Deus está nos direcionando para lá. Deus não nos quer aqui, Deus nos quer lá. E aí eles procuram formas de obedecer a Deus. Eles entendem que aquilo ali é uma revelação espiritual. Aquele sonho é espiritual. E a sua convicção de que aquilo é algo de Deus e que aquilo é um sonho espiritual os leva a procurar formas de obedecer o chamado de Deus. A gente precisa de o que para ir para lá? De um barco. Então vamos procurar onde tem um barco. A gente precisa o que? Navegar até lá, se direcionar. Então eles procuraram, procurando obedecer, eles procuraram formas de fazer o que eles entenderam que Deus queria que eles fizessem. Isso nos ensina tanta coisa. E a gente está falando isso aqui, professor, exatamente desse direcionamento do Espírito Santo, o poder do Espírito cooperando com os apóstolos na pregação do Evangelho. E cooperando em tudo, na provisão, nos livramentos, em tudo. Então quando a gente fala dessa convicção, da nossa fé, essa defesa da fé, essa apologética aí, se tratando da convicção espiritual, Paulo era muito convicto desse direcionamento do Espírito Santo. E ele já citou isso algumas vezes. E assim, a igreja precisa ter essa sensibilidade, essa convicção espiritual. Porque às vezes a igreja passa por alguns enfrentamentos, algumas dificuldades, de todo tipo. E a igreja precisa entender o papel dessas adversidades, dessas dificuldades, no plano de Deus. E para entender isso, tem coisas espirituais que só se discernem espiritualmente. Então a sensibilidade que precisa ter para entender o mover de Deus e obedecer, porque a gente só obedece uma ordem clara, uma ordem que a gente entende. Senão você não tem nem mecanismos para obedecer. Mas a igreja precisa olhar o cenário e juntar tudo. Peraí, qual a relevância da minha igreja no bairro onde ela está? Qual o nível de influência que nós temos na sociedade onde nós estamos inseridos? Quais as dificuldades que nós temos de pregar o Evangelho nessa sociedade onde nós estamos? Aí, juntando essas coisas todas, mais um monte de coisa que tem, lógico. Juntando isso tudo, a gente entende. Peraí, Deus está nos direcionando para isso. Então, se Deus está nos direcionando para isso, digamos, eu estou num contexto onde a direção de Deus para a minha comunidade de fé é ir às crianças do bairro levar o Evangelho. Se nós, como comunidade de fé, cristãos nesse lugar, entendemos que o projeto de Deus é esse, em outros lugares o projeto vai ser outro, Deus vai direcionando os crentes à sua missão. E aí, a comunidade precisa entender isso e fazer o que eles fizeram aí. Procurar obedecer. O termo que aparece ali, procuramos meios de fazer o que Deus quer que nós façamos. Procuramos formas de obedecer ao chamado que nós entendemos que Deus está nos chamando. Então, nesse exemplo aí que nós estamos conjecturando aqui, essa igreja, nesse contexto, nesse lugar, está sendo direcionada por Deus a levar o Evangelho para essas crianças dessa comunidade aqui, desse lugar carente aqui, que estão se perdendo, se envolvendo com entorpecentes, se envolvendo no crime. Então, o que nós precisamos para atingir essas crianças? Aí, procurar os meios de fazer isso. A gente precisa o quê? A gente precisa estar nas escolas? A gente precisa estar com as famílias, conversando com os pais, dialogando? O que a gente precisa para ter esse nível de influência? E a gente agir de acordo com o chamado de Deus. Foi o que eles fizeram aí e é o que nós precisamos fazer também como comunidade de fé. Então, professor, eu vou linkar isso aí que você acabou de falar, nos dois próximos tópicos aqui, antes da gente dar uma pausa aqui para um intervalo. Confiança em Deus e também fidelidade na pregação. O apóstolo declara que mesmo tendo padecido e sido agravados em Filipos, sua fé não estava abalada. Ele se refere à perseguição sofrida antes de pregar em Tessalônica. Paulo e Cílias tinham sido publicamente espancados com varas, em seguida lançados no cárcere inferior com os pés no tronco. Todavia, apesar de feridos, perto da meia-noite oravam e cantavam hinos a Deus. Após essa severa aprovação, não esmoreceram, mas impedidos pelo Espírito vieram até Tessalônica. Ali pregaram a palavra de Deus e continuaram confiando. E eles pregaram sendo fiéis ao texto sagrado e à mensagem que eles receberam. O apóstolo dos gentios assegura que o evangelho anunciado em Tessalônica não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Mostra que a doutrina cristã não procede de fábulas inventadas, condutas imorais, ou de artifícios para seduzir as pessoas a crerem em mentiras. Ao contrário disso aí, Paulo declara que o evangelho é de Deus e que o próprio Deus o comissionou como arauto, não como para agradar a homens, mas a Deus que é prova o nosso coração. Então, além desse direcionamento do Espírito Santo, aí tem o pressuposto nosso, tem a nossa partilha. Nós precisamos confiar em Deus e precisamos ser fiéis àquilo que fomos comissionados. Aí o negócio dá certo. Não é fazer do meu jeito, em outras palavras é isso. O evangelho precisa ser proclamado do jeito que ele é, sem muita... não precisa de enfeite, de máscara, o evangelho não precisa. E aí o papel do cristão em dias como os nossos exige muita coragem, mas exige firmeza também, porque a verdade não pode ser mascarada, a verdade é a verdade. E aí ela precisa ser dita em amor, ela precisa ser dita com suavidade, com carinho, com amor pelas almas, mas ela precisa ser dita. E aí não tem que colocar uma roupagem nova, não tem que maquiar ela, tentar dar uma outra forma a ela. Ela é a verdade e sempre que ela for proclamada, ela vai surtir o efeito que ela precisa surtir. Se fantasiar demais, aí perde a característica e acaba se tornando outra coisa. A sinopse do capítulo 1º aqui, o professor, diz o seguinte, que sem a ação poderosa do Espírito Santo, a pregação é incapaz de transformar vidas. Ou seja, o próprio Jesus falou isso, Eu vou para o Pai, mas vou enviar o outro Consolador. E quando Ele vier, Ele vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence. A ação humana é confiar em Deus e pregar o Evangelho fidedigno que Ele recebeu. Mas a ação transformadora, capacitadora, transformadora é do Espírito Santo. Paulo era um filósofo, era um teólogo de altíssimo nível. Mas ele, quando proclamou o Evangelho, sabendo que aquilo era para os romanos ofensivos, para os judeus também, qual que fosse o público que Paulo fosse pregar, aquilo ia soar mal. Ele sabia disso, ele tinha essa convicção. No entanto, falou assim mesmo. Disse a verdade e pronto, está dito. Então, Paulo não colocou filosofia para tentar melhorar o negócio, colocar ele mais bonitinho. Não pegou conceitos teológicos e encharcou a verdade deles. Não, ele foi lá e falou. É escândalo para vocês? Estou falando assim mesmo. É loucura para vocês desse outro grupo aqui? Estou falando assim mesmo. Ele me chamou para isso. Então, Paulo não se escondeu atrás de sabedoria humana, de filosofia, de historinha. Foi lá e falou a verdade. Bom, professor, falando aqui dessa lição, desse tema tão precioso, cultivando a convicção cristã, Então, o primeiro aspecto que nós devemos cultivar na nossa vida é esse aspecto espiritual. O conselho para nós hoje, hoje, é continuar confiando no Espírito Santo, continuar conhecendo as Escrituras e pregar a Escritura assim como ela é. Ponto. Isso. Bem claro isso, né? Bem claro. Bom, professor, nós vamos para o capítulo 2º aqui, a convicção moral. E dentro dessa convicção moral, nós vamos tratar três aspectos também. A retidão nas ações, a reputação inibada e a vida irrepreensível. E, posteriormente, a gente vai falar sobre a convicção social, o bem-estar comum, a dedicação altruísta. Mas, antes da gente entrar nesse capítulo 2º aqui, professor, nós vamos dar uma pequena pausa. Vamos para um breve intervalo e voltamos já, já. Não saia daí. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora, ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele, você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora! Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo a Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Um produto com a qualidade CPAD. Olá queridos, estamos de volta com o seu ADF TV e hoje nós estamos falando da lição de número 11, cultivando a convicção cristã. Professor, nós começamos a falar aqui sobre a primeira convicção que é a convicção espiritual e daí depende de todas as outras, né? É a porta de entrada. Isso. Nós vamos falar agora sobre a convicção moral, é algo que mexe com a gente demais e que confronta. Porque se eu tiver a convicção espiritual, mas eu não tiver essa convicção moral e também ser pautado por ela, não vai adiantar nada. A pregação do evangelho vai ser ineficiente, vai ser ineficaz, não vai resolver nada. Se sem essa convicção espiritual, eu não serei capaz de pregar o evangelho com poder, com verdade, sem máscara, sem essa convicção moral, eu não serei capaz de pregar o evangelho sem me expor. Porque se eu não vivo uma vida de retidão, uma vida justa, e as pessoas conseguem perceber isso, e eu trago a mensagem do evangelho, que é uma mensagem de retidão, de justiça, vai ser incoerente a minha pregação. Então, além dessa convicção espiritual, eu preciso ter essa convicção moral, para que o que eu falo não denuncie contra mim mesmo o que estou falando. Eu preciso ser irrepreensível naquilo que eu estou falando. Então, um cuidado com a reputação, um cuidado com o modo como eu lido com as pessoas, o modo como eu vivo a minha vida particular até, porque as pessoas perceberão quem eu sou de verdade, na medida que convivem comigo. E aí, quando eu for pregar o evangelho para elas, vai ter um outro peso aquilo que eu estou falando, se eu cultivo essa convicção moral. Bom, eu vou ler esses três subtópicos aqui, professor, claro que de uma forma resumida, porque senão a gente não consegue chegar no ponto 3 aqui, e é muito interessante. Primeiro, retidão nas ações. A conversão opera a transformação moral na vida do crente salvo. Desse modo, a Bíblia orienta, dentre outras recomendações, a deixar a mentira e falar a verdade, deixar o furto e ser honesto, a não pronunciar palavras torpes e dizer apenas o que edifica. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo reivindica a retidão das próprias ações ao afirmar. Nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Reputação ilibada. Considera-se portador da reputação ilibada a pessoa de reconhecida idoneidade moral. Veja como Paulo avalia sua reputação com essa frase. Não buscamos a glória dos homens, nem de vós, nem de outros. Isso indica que o apóstolo não trabalhava no reino em busca de reconhecimento humano. Essa postura foi adotada por ele em todo lugar, demonstrando a coerência e a integridade do seu apostolado. Reputação ilibada, ou seja, a um homem de exemplo. E uma vida irrepreensível. O adjetivo irrepreensível denota uma conduta que não pode ser censurada. Nesse contexto, o apóstolo invoca a Deus e a igreja intersalônica como testemunhas de sua postura santa, justa e irrepreensível. E isso pega todos os aspectos da vida. Quando nós falamos dessa convicção moral, nós podemos até falar desse caráter, né professor? Como nós nos portamos diante da sociedade? As nossas ações são coerentes com aquilo que eu estou ensinando, com aquilo que eu prego, com aquilo que eu defendo? A minha reputação, ela corresponde com aquilo que eu recebi do Senhor e que eu estou ensinando? E terceiro, eu tenho um testemunho bom na sociedade ou a minha vida, eu tenho uma vida repreensível? Então, se nós não tivermos pautados nesses três aspectos aqui, no que se diz moral, no que se diz caráter, no relacionamento, porque o nosso relacionamento é na vertical, entre nós e Deus, mas também na horizontal, entre nós e o nosso próximo. Então, entre nós e o nosso Deus, vem essa convicção espiritual. Eu preciso crer em Deus, eu preciso confiar em Deus, eu preciso receber dEle. Mas, na comunicação vertical, na horizontal, é eu com o Joás, é eu com o meu próximo, é eu com a sociedade. E se eu não tiver isso aqui, a pregação do Evangelho vai ser inútil. Essa convicção moral, ela é essencial para a pregação do Evangelho. Porque o caminho de Deus é um caminho reto. A gente pode citar uma dúzia de passagens aí da verdade de Deus revelada na Escritura que demonstra isso. E aí, alguém que anda com Deus, ela deve... Uma pessoa que anda com Deus, ela deve estar... Você olha para a sua vida como um todo, uma vida irrepreensível. Não é que anda com Deus uma semana, um mês, não. Uma vida inteira. Você deve olhar para a vida dessa pessoa como um todo e perceber que, na maior parte do tempo, pelo menos, ela estava nesse caminho de Deus, que é o caminho reto. Você pode perceber alguns deslizes para lá e para cá, mas você vê que ela está sempre... A gente olha para alguns personagens e isso é muito claro. Davi. Olha para Davi. Como isso é claro na vida de Davi. Escorregava, saía da rota, mas qualquer deslize dele, ele rapidamente... Espera aí, eu não posso perder isso aqui que eu tenho em Deus. E aí buscava perdão, buscava reconciliação. Logo você via Davi de novo naquele mesmo caminho, de retidão, de justiça. O caminho de Deus é reto e quem anda com Deus deve, pelo menos na maior parte do tempo, estar nesse caminho que é reto. E aí a pregação fica mais clara para quem está ouvindo. E essa questão da vida irrepreensível, alguém que olha para a vida como um todo e não consegue acusar essa pessoa de injustiça ou de qualquer coisa vergonhosa. Isso é uma verdade também que é amplamente divulgada na escritura. Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? Quem vai ser doido de acusar alguém que Deus levantou, que Deus chamou, que Deus escolheu? Porque é Deus quem os justifica. E como os justifica? Andando com eles nesse caminho reto, mantendo-os nesse caminho reto de retidão e de justiça. E era a preocupação do apóstolo, não é professor? Não é só dele, mas os crentes na época da igreja primitiva, dos primeiros apóstolos que tinham a missão de transmitir o evangelho, era a preocupação de todos eles. Nós estamos falando de Paulo aqui pelo fato do exponencial que foi a vida de Paulo. Mas era a preocupação de todos eles. A retidão nas ações, mantinham firmeza naquilo que falavam, tinham uma reputação de honra e tinham uma vida irrepreensível. Ninguém tinha nada que falar deles. Podiam falar que eles eram loucos, malucos na pregação do evangelho, eram exagerados no que falavam. Mas quando você fala assim de problemas em relação a outras pessoas de caráter, isso aí não. Isso aí não. Bom, encerrando a nossa lição, professor, nós vamos falar aqui agora dessa convicção social. Eu corri aqui porque tem um tempinho bom para a gente falar sobre isso ainda. o bem-estar comum e também a dedicação altruísta, é a convicção social. Observe, professor, que o evangelho tem essas três facetas aí, tem essas três etapas. Primeiro, o espiritual precisa estar bem. Depois, a moral. O que eu falo, o que eu ensino, precisa condizer com o meu espiritual, com aquilo que eu recebi de Deus. E também a convicção social, como eu me relaciono com o meu próximo. Se o evangelho falhar nisso aqui também, falhou em tudo, tá? Pois é, porque você consegue perceber isso em alguns discursos hoje, né? Alguém defendendo a igualdade para alguma classe, alguma minoria e coisa assim. Mas quando você vai olhar para a vida, para a trajetória daquela pessoa que está tão engajada numa defesa assim, de um social, você não percebe retidão na trajetória. Você percebe que essa pessoa que está defendendo uma classe, né? Às vezes ela está subjugando outras. Então, é incoerente e é hipócrita. E, assim, a gente consegue ver isso em alguns grupos cristãos, né? Por incrível que pareça, né? Não era para ser assim, né? Porque alguém que se diz cristão deveria ser imitador de Cristo. E Cristo não fazia distinção nenhuma de raça, de credo, de gênero. Jesus não fazia distinção nenhuma, né? Jesus era cercado de mulheres, de crianças, de gente rejeitada pela sociedade, gente doente, gente de todo tipo, e Jesus abraçava todos. Tem uma passagem do Evangelho que é muito intrigante. Um leproso consegue se infiltrar no meio da multidão, disfarçado ali, porque se alguém percebesse que o leproso estava ali, não era mais uma multidão, né? Ia espalhar todo mundo. Mas ele consegue, ele consegue chegar até Jesus. E quando Jesus vai dialogar com ele, a primeira coisa que Jesus faz é tocá-lo, né? Quebrou os paradigmas também, né? Podia liberar uma palavra, ele ser curado. Não, Jesus... Que toque foi esse? Foi um aperto de mão? Foi um abraço? Foi um beijo? Você podia esperar tudo isso de Jesus? Mas, num leproso? Um toque num leproso? Se você se colocar no lugar do leproso, né? O pastor Gilberto lá no lugar do leproso, está lá digitando o texto para a palestra de terça-feira, lá no estudo bíblico, e tal, de repente... Ué, estranho, não sinto mais as teclas. Né? Tropeça lá na esquina do móvel, né? Fica sem o dedinho. Ué, engraçado. Não está doendo. Né? Você sabe a dor que é o dedinho, né? Mas não está doendo. O que é isso? Aí vai fazer os exames. Ranceniza. Estou leproso. Não tem mais sensibilidade. Aí, nunca mais você vai sentir o toque de ninguém. A esposa vai beijar a filha, vai beijar os amigos, vão abraçar, e você não sente. Esse homem há quanto tempo está vivendo isso? E aí, no seu encontro com Jesus, a primeira coisa que ele recebe. Um toque. Então, Jesus não tinha barreira nenhuma de nada, né? De preconceito nenhum. E um cristão deveria agir como Jesus, né? Em todas as situações. Deveria, né? Pelo menos, buscar isso. Almejar isso. Procurar isso. O que os apóstolos fizeram quando souberam do sonho de Paulo, né? Procurar. Peraí, eles entenderam que Deus quer que eles vão para a Macedônia. Então, esse é o plano de Deus. Que a gente chegue na Macedônia. E aí, eles procuraram meios de fazer o quê? De chegar na Macedônia, né? Então, se eu digo que ando com Cristo, eu devo o tempo todo ter isso em mente. Procurar meios de agir como Cristo. De me relacionar como Ele, com as pessoas e com Deus. E, assim, quando eu olho para o cara do espelho, eu percebo quanto isso está longe do ideal. Eu me relaciono com o Pai, com Deus. Eu sou filho amado do Pai. Mas, quando eu olho para Jesus se relacionando com o Pai, eu estou muito longe. Muito longe. Eu me relaciono com qualquer tipo de pessoa. Eu tenho amigos de todo tipo que você imagina. Mas, quando eu olho para Jesus, eu também estou muito aquém, muito distante do que eu deveria ser, já que eu me entendo cristão. E, assim, a maioria dos cristãos não está preocupado com nada disso. Mas, nós deveríamos, nós deveríamos estar procurando meios de obedecê-lo, de agradá-lo. E isso passa pelo social. O discurso social é um discurso bonito, que encanta as pessoas. Mas, a gente não pode ficar só no discurso. Não. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Bom, professor, se tratando desse ponto que você chegou, nesse ápice da conversa aí, esse bem está em comum, tem muita gente que pensa assim, não, nós resolvemos um problema assim, resolvemos um problema com a cesta básica ou com a ajuda de um remédio ou de uma consulta que a pessoa precisa. A igreja faz isso aí e está resolvido. E não é assim. Quando a gente olha a denúncia, principalmente de alguns profetas como Abacuque, Amoz, Obadias e outros mais, com a injustiça social, ele está falando num contexto geral. Até mesmo da discriminação social que havia na época de Abacuque e de outros mais. Esses profetas menores, a gente vê isso constantemente. E a gente vê o próprio Deus denunciar nisso. A conduta social, o desprezo, o abandono, a tratativa com os órfãos, com as viúvas. A gente vê essa indiferença social entre as camadas sociais. Por exemplo, o rico não olhava para o pobre. O pobre também, na situação que estava, acabava blasfemando de alguma coisa em função daquele que tinha. Nós não estamos desmerecendo uma classe em função da outra. Mas havia um desequilíbrio nisso aí. Então, quando a gente fala desse bem comum, a igreja precisa estar equilibrada em relação a isso aqui. E repito, não é só no discurso, é na prática. A igreja precisa estar em todas as esferas da sociedade e precisa trazer um equilíbrio para esse ponto divergente, para essa convergência, para essa divergência e trazer isso para um ponto convergente. A igreja precisa atentar para isso. Porque senão vai ficar só no discurso, mas o discurso é muito lindo. Agora a prática, a prática dá trabalho, professor. O discurso traz bons olhos para quem está ouvindo. Quem está ouvindo o discurso do social, do engajamento, da necessidade de se preocupar com o social, quem está ouvindo esse discurso está ouvindo maravilhado, está olhando com bons olhos. Mas até que ponto o discurso se converte em atitudes práticas, até que ponto a igreja que está engajada em falar do social está fazendo como aqueles homens procurando meios de obedecer, de agir conforme entender o que Deus quer que aja. Então, o senhor citou aí algumas vezes um profeta que eu tenho a impressão de que a igreja de hoje precisa ler bastante, que é Abacuque. Um profeta que olha para o que está acontecendo à sua volta e ele demonstra para Deus indignação. Ele vai com coragem diante de Deus, indignado. E meio que cobrando do próprio Deus uma mudança. O que eu estou vendo aqui é que tem juízes pervertendo a justiça. Estão torcendo o julgamento para aqueles que pagam mais. E aí aqueles que estão prejudicados por não terem condições de pagar mais, são prejudicados por quem deveria ajudá-los. E essa indignação é a nossa também, porque se é, o que a gente está fazendo para mudar isso? Eu percebo a injustiça no mundo e o que eu estou fazendo? Eu estou engajado politicamente. Eu estou terceirizando uma responsabilidade que é minha. Eu estou cobrando do vereador, do prefeito, do governador, do presidente que ele mude isso. Ou eu estou indo diante de Deus, buscar a verdade de Deus, o direcionamento de Deus, para eu, como embaixador dele, fazer algo para mudar essa situação. Essa é a injustiça que eu percebo no mundo. Porque essa é a vocação da igreja. A vocação da igreja não é exclusivamente social, mas é uma vocação primária. A gente percebe isso no discurso de Jesus. Está bem ligado, né? As coisas estão bem ligadas. Fala de... me mostra orfanatos, casas de misericórdia, asilos. Me mostra isso antes do ano zero, antes de Cristo. Fala para mim, quando que tinha isso? Não, não sei. Isso nasceu com o cristianismo. É uma vocação clara da igreja. A igreja nasceu também para cuidado social, para manifestar o reino no mundo, porque o reino já se manifestou na igreja. Essa tensão do já com ainda não, ela é harmônica só dentro da igreja. Então, se o reino está aqui, o papel nosso é levar ele adiante, é espalhar o reino por aí, até que ele venha. E em todas as esferas, né, professor? Não abrindo mão de um em função do outro. Professor, o nosso tempo fechou aqui, mas rapidinho aqui, sobre a dedicação a outro isso, o apóstolo está falando que houve uma dedicação total a essa causa do evangelho. Tanto no espiritual, quanto na moral, e também no social. E a gente vê o apóstolo Paulo fazendo coletas e mais coletas para ajudar outras pessoas, outros irmãos, e uma dedicação, assim, muito ferrenha. Assim, entregou a vida em função disso aí. Isso que é o altruísmo, né, se dedicar em relação ao próximo. E a gente não pode focar em uma área e esquecer as outras, né? Exatamente. Moral, social e espiritual. Exatamente. A igreja deve se engajar nisso como um todo. É uma amplitude, né? É uma complexidade, mas de fácil absorção e praticidade, prática, né? Precisa ter isso aí. Professor, o nosso tempo fechou. Obrigado por hoje aí. Quem quiser estar mais atento às nossas lições presencialmente, nós vamos estudar essa lição aí no domingo. Então, fica atento, venha nos fazer uma visita e vai ser muito bom ter você com a gente. Nos despedimos aqui e voltaremos na próxima semana, se assim Deus nos permitir. Até lá e um forte abraço. Tchau, 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 tchau Tchau.